Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Guarda-roupa, não tem guarda-roupa que a gente comprou lá? Já manda pra cá já Como é que tá mais? A gente comprou guarda-roupa pras meninas lá Pode ser Então galera, aluguei mais uma... Eu vou alugar a vida inteira aqui, velho Aluguei mais uma casa Aqui vai ser realmente pras pessoas É tipo assim, um atleta que tá lá no Paraguai Ele sentiu falta de um lugar pra ele fazer as refeições dele Pra ele dormir e tudo mais Então eu aluguei mais uma casa Pra deixar pras pessoas que treinam Pras pessoas que são atletas e tudo mais Ou pra quem quiser descansar mesmo Amanhã mesmo meu primo já vai meter marcha Comprar treiniche, quadriliche Aqui vai ser uma sala, comprar É... É... Sofá Vamos ali nos móveis dos lados, vamos mobiliar certinho E aqui vamos fazer uma cozinha aqui pras pessoas Que querem fazer dieta A casa de lá eu vou deixar pros funcionários E aqui pra realmente dieta Fala Fia, que você comprava iogurte meu aí Comprava iogurte seu, agora você vai gravar eu feia Ah não, ah não, velhinha feia Não pode Fala aí Fia Você é um garoto especial Engordou a gente muito com Danone Agora tá de boa Conheci seu pai Conheci seu pai Seu pai morou aqui com os amigos dele Caralho, tô alugando todas as casas aqui Quantas pessoas morou aqui do... O meu pai, meu cobrinha Seu pai, o cobrinha, o Benê, o Edivan Tudo tem história E ela ofereceu a casa hoje né Fia Fica como Deus abençoado Tava fechado, a gente conversando, oferecia aí Você vai ser... Bem querida agora aí Não lembro do que seu pai morou Caraca, agora eu vou levar em bronca, isso sim Então amanhã eu já vou meter marcha Amanhã eu vou ter trabalho O Paraguai tá em competição Tem as pessoas que estão em competição de silêncio Com isso que é isso aqui, caralho Então já vou meter marcha pra cá Com as pessoas que moram não e treinam Lá tá um pouco apertado Os Paraguaios vêm Então eu vou meter marcha aqui Com os caras que treinam Amanhã meu primo já vai correr atrás de 3 lix 4 lix Colchão Sofá Vou meter a televisãozinha pra cá Pedir internet E O que mais? Aqui é cozinha Comprar geladeira Dar uma limpada aqui Geladeira, o que mais? Freezer Micro-ondas Meter marcha pra quem treina Vamos fazer acontecer Mano Tô meio um treino todo louco Vamos atirar agora com as Paraguaias Vou levá-las pra atirar O que foi? Maria Mélia Também? Também Quando ia entregar as coisas Lá na mesa da sua casa Da sua mãe Que é Maria Mélia Eles mandavam pra cá Quando era pra cá Ia pra lá Verdade Já peguei já Caraca Então conheceu minha mãe, né? Conheci sua mãe A gente nem fala da sua mãe Porra Falou da mãe é foda É Nem fala porque Quem não tem sabe Agora sua mãe brigava, viu? Brigava, a mãe brigava mesmo Comigo, velho Brigava que vocês Enchiam o saco É tudo, né? É tudo Eu chamava o bochecha Que é o sobrinho dela aqui As antenas As antenas Bocchecha é a sobrinha dela? É o saco do carinho Eles enchiam o saco Ela saia brava Às vezes a bolinha de gude Coia aqui Ela ficava Nossa Não, eles enchiam o saco Ela era pra lá Vocês não param um minuto Vocês enchiam o saco Vocês vão ficar quietos Vocês gritam demais Vocês bagunçam demais Minha mãe passava aí Às vezes pra comprar Coisa pra mim No pãozinho Ela ia a pé, velho Lembra quando ela passava aí? É Carrinho de compra, né? Guerreira Guerreira Carrinho de compra Da feira, velho Carrinho lá de da feira Arrastado E na época Tinha os meninos Que ajudavam ainda, né? Agora não tem ninguém Pra ajudar a gente Pra puxar carrinho de feira, não Na época tinha Os meninos pra ajudar Você lembra quando o Thiago Pegava os meninos aqui Pra fazer entrega de Danone? Pegava bochecha também Pra fazer entrega É, pessoal, é Dava cinco contras E saia feliz, velho É isso, galera Vamos ajudar Às vezes acontece coisas Na nossa vida Que a gente nem sabe, tá ligado? Eu não tava nem preocupado Em alugar essa casa aqui agora E Deus abençoou, mano Tá ligado? E vamos pra cima Eu tô com o projeto No EBITV de treino Eu já vou utilizar Essa casa aqui Pra trazer a galera de treino Então Pra cima Meter marcha Já vou pegar a chave Sabe coisa pra caralho Pra fazer amanhã, hein, pai? Pois Pegar montando Fechou, pai Cartão do Toguro lá Parça de cinquenta vezes Ai, perdoa Vocês vão tão arrumados assim, hein? É? Não sei Vou registrar Hã? Você disse Não, mas a gente vai atirar primeiro E depois Deve ser passar ali E é isso? Vocês são muito bonitas Obrigada Tão com ciúmes Você também Peguei o energético pra mim Peguei o energético pra vocês O que? Mara, dá a energia Ai, meu Deus Chique Então é isso Não é macho Vocês já atiraram antes? Não Certeza? Sim Só assim como o teu Que é de... Airsoft? Brincadeira Então você acabou de... Falar que eu ando com arma de brincadeira Como assim? Você acabou de... Você entendeu o que eu falei? De que? Ela acabou de... Falar que eu ando com arma de brincadeira Só de brincadeira Mas você... Choga com nós De brincadeira Sim Nunca atirou também? Não Você também não? Eu já Lá no Paraguai Não, no Brasil E a senhorita? Eu tirei Onde? Mentira Nunca atirou Nunca atirou Mas é... Airsoft? Sim Sim E aí pai, tá bem? Pistola de água Pazini aí, nosso comandante do estande Novidades aí, alguma coisa, pai? Novidades, hoje acabou de chegar uma arma aí Uma 12 semiautão Aquela novidade que você acabou de falar Eu não posso falar, né? Ainda não Tá bom E as paraguaias, pai? Bonitas Puras? Bonitas e gentis Só aí Ó, entendeu? Você sabe que no Paraguai tem... Quantas mulheres pra homem? É verdade isso? Claro, a guerra do Paraguai com o Brasil, mano É sério mesmo? Sim As mulheres reconstruíram o país Porque os brasileiros mataram os paraguaias Essa guerra eu conhecia, mas não sabia dessa história Até hoje ainda tem uma... Tem muito mais mulher pra homem do que pra homem Sim Tem mais mulher do que pra homem Então é isso, pai Quem tá embaixo aí, pai? O Kaysar Eu chamei ele pra treinar Então, já vai falar com ele agora Já vão me intimar, já Vocês vão me intimar, o meu amigo Vou falar, ó... O que? Falar, ó, eu quero você pro treino Eu quero você pro treino É, dá pra gravar lá? Isso, já tá gravando, vai lá Tô descendo pra perna me ver Vou mostrar-me quem é esse, hein? Vou falar com o Kaysar Kaysar Como é que se chama? Kaysar Kaysar Chega aí? Já tá com o piscininho aí? Tá com o piscininho aí? Tá com o piscininho aí? É, dá um almoço aqui, ele vai falar com você, ó Oi É, ele e o Kaysar, ó Oi Kaysar Como é que tá? Tá, tá bom? Venimos a levar-te a la mansión Maromba para treinar Para treinar? Exatamente, que eu tô treinando o Kaysar Alô, eu concordo contigo, meu Eu tô com saudade de você, meu Também, me desculpando Viemos te levar para a mansión Maromba para treinar Vamos? Vamos? Já? Agora? Agora? Agora Agora Quem é? Você aceita? Aceita? Aceito, claro que eu aceito Você quer ficar shapeado? Si, fico Vamos Onde fica o lugar? São Paulo Aqui Aqui é São Paulo Eu acho que é quinta Parti já? Vamos Caraca Esquece a brincadeira das árvores Eu não gosto das árvores Eu gosto de treinar Você gosta de treinar Ele me deu um ruim, hein, pai Vai treinar É Ele me deu um bom Pô Tá vendo? Tá vendo? E aí Vai treinar? Aceitou Aceitou? Que dia aqui é mesmo? quinta? Acho que quinta O que é isso do Paraguai? Bonitas? É a segurança sua cara? É a segurança. Cara, você precisa estar bem com segurança. Você tem ficado pra mim também cara, não é um lugar não. Aí é bom cara, vamos ler isso cara. Vocês falam um pouco de espanhol? E agora eu estou aprendendo cara. Aprendendo? Vim falar em espanhol e não me entendia nada. Eu também estou estranho. Vamos ver isso cara. Vai quinta-feira então? Fechou cara, vamos conversar. Pô, você está no shape aí Natal. Essa aqui está me ensinando. Estamos pegando pesado aquele aí. Tá. Vamos nessa aí. Trapalhamos aí o treino, não é? Sem querer, vamos pra balada daqui? Dá um... Dá um... Fechinho dela. Trampo, né? Tô gerado cara. Três vezes mais. Vamos nessa. Finalmente. Finalmente. Pai, eu não vou espanar muito, não vou ser muito extenso sobre regra de segurança. É mais o básico, mas com esse básico a gente não vai se machucar. Então assim, na hora que vocês começarem a efetuar os disparos, o pico de adrenalina vai subir. Então o que que é importante? O importante é que, se vocês forem se comunicar com alguém de trás, a arma tem que estar sempre apontada pra frente. Entenderam? Pra ajustar. 4 ás e caixões agrícola de combate. Próximo. Lo, Tens para ver ó, tem que ver se já não foi tudo. Olha lá, se tiver pronta, fogo. Upsilon diversity with the hang room of 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 the hang range. Olha o controle do cano A arma sempre pra frente Flexiona a coluna Pra frente, isso Perfeito Acabou, ó Retira o carregador da arma Flexiona a coluna Caraca, tá tirando de 45? Tá atirando bem, né? Gostou? Essa menina aqui é atiradora profissional Olha a diferença, galera De 45 Pra de 380 Qual a principal diferença, pai? Da 45 Obviamente que a gente vê o tamanho, né? Mas se bater no peito Pum E essa bater, qual que é a diferença? É, a munição Basicamente a diferença da munição É a quantidade de propelente Que é a pólvora E o tamanho da ponta Obviamente que quando você tem mais propelente Você tem mais velocidade E quanto maior a ponta Maior o impacto e a letalidade Uma dessa derruba elefante? É, não sei elefante Mas um cara grande igual eu assim Uma só é o suficiente Bateu na cabeça, acabou Ah, certo, né? Ambas, né? Ambas Ambas Na verdade o disparo só depende do local correto, né? Se pegar no local correto Até um 22 Tem letalidade Mas aqui o objetivo, Toguro É esporte, né? Sim, sim Mas vai que precisa, né? É Então é isso, galera 380 E pegou a 45 Tá, vai lá Gostaram de atirar? Muito Como se chama a arma que é para morrer? Tira nota Escopeta Escopeta? Uma 12 Tirou de 12 também? Também Você correu Por que você correu? Não gosto Deu dois tiros e... Eu quero deixar duas minhas aqui e a gente fica do lado Não, você vai que é no meio Não, é uma mesma, é no marco Você é árabe mesmo, pô? É o puro? Puro Nasceu lá ou não? Nasceu lá Sério mesmo? É, eu sou a Síria Tá zoando Não Juro o poder, pô Se quiser fala Você não tem visto para os Estados Unidos? Não, ainda não Não dá para tirar? Não dá? Dá, dá Opa Que que é isso, pai? O que que ela falou que você se abriu? Ela falou uma coisa muito... Já mudou meu dia, cara Eu falei que ele é lindo Pua, pai Pronto, viva Tá vendo? Já tá craque em árvore você também, né? Eu entendi um pouco Eu falo espanhol em três palavras Olha que tal Caraca Ela falou uma coisa que mudou sua vida, então Eu nunca imaginei que eu ia para um Paraguai e falava Não, mano, o Paraguai só tem árabe lá Tem bastante árabe? Muito Você já namoro árabe, né? Namorei árabe Tá vendo? Tá vendo? Você também namoro árabe? Não Não? Não Só para o Paraguai? Brasileiro Não Só ele Ele? Tem eu Não, eu Não, não Olhou para o lado, por quê? Aham Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não sei Eu vou subscrever agora Por quê? Claro que não Não sei